e posicione digital no leitor observando a presença se foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento tem a dispensa leitura da ata reunião anterior, considera aprovar, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 292, de 2015, em primeiro turno, a qual avoca a relatoria. Projeto de autoria do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria no âmbito do Estado de Minas Gerais. Passamos a fazer a leitura do nosso parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago e resultante do desarquivamento do projeto de lei 2370, de 2011, o projeto de lei 292, de 2015, visa dispor sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria, no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, de saúde e de fiscalização financeira e orçamentária. Posteriormente, por decisão da presidência, publicada em 28 de abril de 2016, foi reformada a sua distribuição, que passou a incluir também essa Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente o projeto e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Saúde opinou, por sua aprovação, na forma substitutiva número 1 da Comissão antecedente. Vem agora a matéria a essa Comissão para dela receber presença nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13º, alineado ao regimento interno. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 2º do regimento interno, por guardar em semelhança de conteúdo, foram anexados à proposição em análise. O projeto de lei número 1.289, de 2015, que visa tornar obrigatória a realização de oxiometria de pulso em todos os recém-nascidos atendidos nas maternidades da rede hospitalar do Estado. E o projeto de lei 904, de 2019, que visa assegurar a todas as crianças nascidas na rede hospitalar e de mais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública de saúde do Estado o direito ao teste de triagem neonatal na sua modalidade ampliada. Fundamentação. O projeto em exame tem por objetivo obrigar hospitais e maternidade das redes públicas, estaduais e municipais, e também os privados, a realizar o exame denominado teste de oxiometria, com a finalidade de detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos. Segundo o autor, este teste é uma forma de diagnosticar esses problemas antes da manifestação de seus sintomas, o que favorece a realização de cirurgias de urgência. Estabelece ainda o projeto multa às instituições que descumprirem essas disposições. Em 2015, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto de inteligência à Secretaria de Estado de Saúde para que manifestasse sobre a matéria. Aquele órgão informou que o exame de oxiometria de pulso já foi incorporado de forma universal na triagem universal do Sistema Único de Saúde, por meio da portaria número 20 do Ministério de Saúde, de 10 de 6 de 2014. Assim, aquela ocasião concluiu a comissão jurídica pela antiruridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Posteriormente, foi anexada a proposição em comento, o projeto de lei 904-2019, que visa assegurar a todas as crianças nascidas na rede hospitalar e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública de saúde do Estado, o direito ao teste de triagem natal na sua modalidade ampliada. Assim, e em atendimento ao preceito regimental de que devem também os projetos anexados serem analisados pelas comissões, decisão da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, em 19 de novembro de 2019, tornou sem efeito o seu primeiro parecer e determinou que o projeto em estudo retornasse ao estágio inicial de apreciação. Na ocasião, a comissão jurídica reiterou o argumento de que não caberia o estabelecimento das obrigações contidas no projeto 292 de 2015, visto já haver normatização apropriada do Ministério da Saúde sobre o assunto. No entanto, apontou que o projeto de lei 904-2019, anexado, teria a natureza de estabelecimento de amplas diretrizes convistas a garantir acesso a exames de triagem neonatal. Dessa maneira, entendeu a Comissão de Constituição e Justiça que o cerne desse projeto seria o estabelecimento de diretrizes para a ação do governo do Estado na promoção da saúde e da proteção da infância. Dessa maneira, apresentou o subjetivo substitutivo que modifica a Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, com o objetivo de inscrever naquela norma as diretrizes trazidas pelo projeto de lei 904-2019. Dessa forma, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 292-2015, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Saúde se aprofundou sobre os aspectos técnicos da oximetria de pulso e das cardiopatias congênitas. Reiterou que esse exame já deve ser realizado de forma universal, como parte da triagem neonatal. Nos aspectos legiferentes, concordou com a análise da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre o projeto de lei 904-2019, e constemos o substitutivo nº 1 sobre o argumento de que as modificações propostas poderiam contribuir para melhorar, para melhoria da saúde das crianças nascidas no Estado. Nós vamos suspender a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico por alguns instantes para podermos fazer a abertura da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado doutor Elita, conforme ressaltou a Secretaria de Saúde, por meio de normas federais, tratar-se-ia de modificações inócuas. A análise semelhante poderia ser feita para o projeto de lei nº 1.289-2015, anexado. Dessa maneira, não é apropriado que eles preparem, que eles prosperem na forma original. Por sua vez, o projeto de lei 904-2019 tem dois aspectos principais. Um de natureza de diretriz é definir a importância da triagem neonatal. O outro é de listar quais exames seriam necessários, suas formas de disponibilização e mesmo suas formas de financiamento, no caso, do setor público. Dessa maneira, não seria adequado que esse texto avançasse na forma original, pois estabeleceria regras para as instituições de saúde públicas e privadas de forma isolada em Minas Gerais, enquanto, progressivamente, nas últimas décadas, se busca a integração e harmonização por meio do Sistema Único de Saúde. Para as instituições privadas, seria razoável o estabelecimento de exigências técnicas apenas quando chanceladas pelos órgãos técnicos, como o Ministério da Saúde. Caso contrário, poderia-se dizer de interferência indevida no setor privado. De forma semelhante, é pouco razoável que projeto de lei estabeleça obrigações onerosas ao Poder Executivo, salvo aquelas situações e condicionamentos previstos pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, como certamente apontará com mais acuidade a Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária. É fortuito apontar, porém, que a solução legislativa apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, por meio do substitutivo número 1, sana esses possíveis problemas. Esse substitutivo retira os dispositivos técnicos redundantes, ou que poderiam causar intromissão indevida no que é típico do Poder Executivo. Ao mesmo tempo, preserva a diretriz trazida pelo Projeto de Lei nº 904, de 2019, que é de apoiar a realização dos exames de triagem neonatal. A remissão para regulamento de aspectos mais técnicos, inclusive sobre quais exames de triagem neonatal serão realizados, preserva a competência da ação administrativa do Poder Executivo. Em virtude de sugestão de emenda apresentada pelo deputado Betinho Pinto Coelho, a este relator, a qual acolhemos, incluímos no texto do substitutivo número 1, um novo dispositivo que visa garantir que as famílias sejam informadas da existência do teste do pezinho ampliado. Para tanto, optamos por apresentar o substitutivo número 2, mantivemos ainda todos os aperfeiçoamentos que já haviam sido trazidos pelo substitutivo número 1, aproveitamos, no entanto, para fazer aperfeiçoamento de técnico legislativo sem modificar a essência do substitutivo número 1. Conclusão, em vista do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 292, de lei número 292, de 2015, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1 do deputado Betinho Coelho, a qual foi contemplada no parecer. Continua em discussão, em certa discussão, em votação. Senhores deputados que concordam com o projeto e com a emenda número 1 do deputado Betinho Coelho, permaneçam como estão. aprovada a emenda e o projeto de lei 292, de 2015. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida os convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a maturidade e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.